Música Nós estamos aqui numa peregrinação, uma caminhada através da carta aos gálatas. Eu gosto muito desse método de ir lendo a Bíblia e parando em alguns pontos, olhando o que Deus tem para nós. E o apóstolo Paulo, que organizou essa igreja e anunciou o Evangelho, ele agora estava escrevendo, depois de alguns anos, por causa da infiltração dos religiosos judaicos que haviam tentado tirar a igreja do foco. Estava se perdendo nos detalhes da lei. E ele então começa a analisar alguns aspectos da vida cristã à luz do Evangelho e esse adoecimento da religiosidade que coloca peso, cobrança, culpa, vergonha, controle para tentar manipular as pessoas. E aqui nós estamos no capítulo 4, quando ele diz assim, Dizem-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso vocês, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Eu estou agora só lendo o texto do Bíblio, depois a gente vai voltar. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito Alegra-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os dá que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Essa leitura vai nos mostrar o que está acontecendo. Ele faz um questionamento. E vocês, que são vidrados na lei, já deram pelo menos uma olhada no que a lei diz? E aí ele começa a dizer que Abraão teve dois filhos. Esses dois filhos aqui são uma espécie de alegoria, são tipológicos. E eles vão representar aqui as duas realidades da religião e do evangelho. E ele diz que um era filho da escrava e o outro era filho da livre. A escrava é H. Ele está mostrando que este nasceu segundo a carne. Nasceu da potência humana, da força, da capacidade. Abraão ainda era um homem que tinha potência física quando ele gerou esse filho com a escrava. E Isaac já foi gerado pela promessa. Isaac é filho de uma mulher estéreo com um homem impotente. que aí está traduzindo a ideia da promessa que Deus havia feito a Abraão antes que ele gerasse o filho da carne. E essas duas mulheres são alegóricas e representam as duas alianças. A aliança do Sinai, que é a aliança da lei, da conduta externa, que gera filhos para escravidão, para comportamento externo. E a da livre, que é a figura da Sara, que ele está falando aqui a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém celestial. Ele compara as duas cidades que Santo Agostinho escreveu um livro muito interessante quando ele analisa a cidade de Deus e a cidade do homem. A Jerusalém de cima e a Jerusalém da terra. A Jerusalém, que é o local onde as pessoas têm a sua conduta estabelecida pela lei que é a Jerusalém. aqui ele compara com a aliança do Sinai. E o Sinai como algo que é apenas a... que faz a conduta ser adequada de acordo com o seu cumprimento. Mas a Jerusalém que é lá do alto, ele fala de uma nova realidade, a realidade espiritual. Agá e Sara são, na verdade, duas... dois modelos. O modelo da carne e o modelo do espírito. O modelo que é produzido pela religião é na base da lei. A lei... a lei é boa, a lei é perfeita, a lei mostra o caráter de Deus, ela é santa, mas a lei não serve para a salvação do homem. É... num outro programa nós falamos que a lei ela ajuda muito no diagnóstico. Quando ela diz não matarás e eu percebo o ódio, a mágoa, o ressentimento no meu coração, eu me torno eu me torno de fato assassino. Porque matar não é simplesmente pegar um fuzil a R15 e disparar ou uma pistola e disparar contra uma pessoa e matá-la fisicamente. Quando eu quebro um relacionamento, quando eu odeio, quando eu tenho ressentimentos no meu coração, a Bíblia mostra que antes de Caim matar Abel, ele odiou. E o apóstolo João diz que quem odeia é assassino. Então a lei vem para diagnosticar, para mostrar que nós somos portadores de uma natureza perversa, enganosa. O profeta Jeremias diz que o nosso coração não é só enganoso, é desesperadamente enganoso. E ninguém o conhece. Nós não conseguimos ver o quão mal e rebelde é o nosso coração. Nosso coração é totalmente incompatível com a santidade de Deus. Então, H representa a religião, a conduta externa. Esses dois filhos são dois filhos. Abraão teve dois filhos. Só que ele teve um filho que foi produzido pelo talento, pela capacidade, pela força. O outro filho foi gerado por graça de Deus. Ele não podia gerar, porque ele estava impotente. E Sara não podia gerar, porque ela era estéreo e, além de estéreo, ela agora estava na menopausa. Não tinha condições. Quando nós fazemos, isto é religião. Quando Deus faz, isto é evangelho. A religião, ela tem a força da nossa potência. O evangelho tem a manifestação do poder de Deus. É Deus que faz. É a obra de Deus. E ele compara essas duas realidades dizendo, gente, o que vocês estão querendo? Vocês começaram tão bem. Vocês iam andando dentro do evangelho, de repente vocês estão retroagindo. Vocês estão procurando uma religião que dê segurança a vocês na base do que vocês fazem. Isto vai gerar um peso muito grande na vida de vocês. Mas ele vai dizer que a Jerusalém celestial ela desce. A gente tem que olhar aqui esses dois movimentos. O Sinai era um monte. Tudo que nós tentamos subir por nós mesmos, escalando, como se fôssemos alpinistas para chegar no topo. Isto é fruto do processo religioso. Mas tudo que desce que vem de Deus. Olha, é interessante, quando a Bíblia fala de novo nascimento, na verdade, é nascimento que vem do alto, que vem de Deus. A Bíblia diz que nós não teríamos nada se do alto não tivesse baixado, descido, vindo a nós. Esses dois movimentos, eles mostram essas duas realidades. Aquilo que a gente tenta subir para tornarmos ilustres ou reconhecidos é perigoso, porque nos envaidece, nos mantém em uma posição de vanglória. Aquilo que desce, que se esvazia, que vem de Deus, é benéfico, porque ele trata conosco de uma realidade que vem do céu para nós. E é isto que é a diferença da religião e do evangelho. A religião cheira a suor, tem aquele cheiro de CC, aquela coisa de esforço. O evangelho vai tratar com outro líquido, é o sangue, é a morte, a morte do pecador com Cristo e a ressurreição deste mesmo pecador juntamente com Cristo para uma nova vida. Se eu não posso produzir, eu posso produzir uma conduta esmerada, uma conduta estoica, uma coisa que eram aqueles filósofos que representavam colunas, são virtudes humanas, virtudes vêm da palavra vis, que é varão, aquela pessoa que tem uma conduta de significado, mas o evangelho não trabalha com isto, ele trabalha com o poder de Deus fazendo muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Você e eu precisamos conhecer o evangelho que nos dá libertação e que trabalha conosco para que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Estou falando aqui sobre essa questão da vida espiritual e aqui hoje nós temos esse livro A Vida da Nova Criação é um livrinho muito precioso David Kuykendauer escritor texano mostra como é que Deus gera esta vida que muda por completo o nosso modo de ser este livro você pode adquirir na livraria que já fez propaganda aí a nossa livraria e nós vamos deixar isto aqui como possibilidade para você se você quiser uma boa leitura está aqui a indicação nossa para você e esta é a vida a vida que Abraão não podia produzir é a vida que Sara não podia produzir é a vida da Jerusalém lá de cima é a vida do Evangelho e aqui o Abraão com 99 anos Sara com 90 anos são pais sem nenhuma capacidade nas duas analogias aqui da religião e Evangelho da H e da Sara dos dois filhos Ismael e Isaac nós temos aqui a realidade daquilo que você faz daquilo que Deus faz H como vimos é o monte Sinai na Arábia e representa a Jerusalém atual Sara representa a Jerusalém celestial aquilo que o Senhor faz em nosso favor e nos dá descendo descendo para o nosso coração essas duas realidades elas mudam por completo o nosso modo de ser aqui ele vai dizer que Ismael ele perseguiu Isaac nos tempos passados Ismael o filho nascido por iniciativa humana perseguia Isaac o filho da promessa pelo Espírito Santo e aí Paulo vai dizer assim e não é o que vemos agora não é isso que acontece hoje em dia a perseguição promovida pelos hereges de Jerusalém que segue o modelo antigo esses judaizantes que tinham entrado na igreja da galáxia estavam colocando peso sobre as pessoas e perseguindo aqueles que viviam na leveza do evangelho essas duas realidades continuam diz Paulo agora o que nasceu segundo a carne sempre persegue o que nasce segundo o Espírito você não vai ver uma pessoa que nasceu do evangelho sendo perseguidora o que você vai ver é que o que nasce segundo a carne ele é estrategista ele procura fazer as coisas de acordo com a carne e ele persegue aquele que nasceu segundo o Espírito é há um texto na Escritura que diz o que fazer expulse a escrava e o seu filho pois o filho da escrava não será herdeiro como filho da livre ou seja nós precisamos descobrir a liberdade que temos em Cristo Jesus e viver uma vida na dependência do Senhor porque esta vida baseada no que eu faço no que eu tenho no que eu sei pode gerar um ensoberbecimento muito grande e eu me torno uma pessoa muito arrogante mas o evangelho ele tem a ver com a dependência quando Abraão e Sara souberam que eles seriam pais na velhice eles não creram como nós também não cremos que Deus possa fazer uma obra tão grande em nós mas isto é o milagre da graça de Deus o evangelho trata sempre com o milagre da obra de Deus para conosco e este milagre é só pode ser feito por Jesus não queira produzir vida cristã o cristianismo é Deus desmanchando quem nós éramos ou quem nós somos por natureza é uma obra da cruz a cruz ela tem a finalidade de desmanchar o vaso que se estragou quando o profeta Jeremias diz que foi a casa do oleiro ele viu que o oleiro estava fazendo um vaso e em determinado momento o vaso que ele estava fazendo se estragou e ele desmanchou aquele vaso que estava estragado e fez um novo vaso a obra da cruz tem esse sentido de desmanchar o velho Adão de fazer morrer o nosso velho homem e através da ressurreição de Cristo nos tornar novas criaturas não é uma questão de você mudar de uma religião para outra uma igreja para outra é uma questão de Deus fazer em você e em mim uma transformação interior o profeta Ezequiel ele tem uma palavra muito interessante que ele diz assim e dar-vos-ei um coração novo e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei em vós o meu espírito e farei com que você agora vá ter uma nova vida uma nova expectativa você vai até ter nojo das coisas que você fazia antes e vai ter prazer naquilo que Deus tem para fazer na sua vida o evangelho é exatamente esta obra de que vem do céu que vem de cima e nos alcança muita gente fica tentando produzir um cristianismo de esforço de cansaço de luta de vigílias mas a gente não tem que fazer isso tem que fazer isso com prazer não por obrigação tem que ter vida de intimidade com Deus em termos relacionais e não porque foi imposto porque se foi isso assim a base do medo ou na base do interesse isso não vai dar bom resultado então ele está dizendo aqui que tem que expulse a escrava e o seu filho nós temos que ver esta obra da cruz realizando em nós para que não vivamos pela carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si e a vida espiritual não é uma vida que cabe na minha cabeça é uma vida de dependência no poder de Deus eu espero que você ganhe essa dimensão espiritual que você seja conquistado pelo espírito santo ele lhe convença de que a autoconfiança é um grande prejuízo para o homem mas a confiança no alto a confiança em Deus é aquilo que vai produzir em nós segurança e bem-estar nosso desejo é que no próximo programa nós estejamos juntos para ver a beleza e a bondade de Deus para conosco espero que você e eu nos encontremos em outra oportunidade e que nós tenhamos a graça de conhecer mais no nosso relacionamento as riquezas insondáveis de Cristo Jesus de coração para coração e até o nosso próximo encontro e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto